É Pumbas! Como é que se chama uma hiena com meio cérebro? Eu sei lá, Timor, diz! Sobredutada! Estão a falar de nós? Como última refeição vão comer essas palavras! Já conseguimos atraí-las! Ainda não está! Embatem-nas! Está bem! Agora, mãe! Preciso de mais tempo, querido! Break dance? Encore! Encore! Não, 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 queres dizer entre, entre! Comemos e acabou-se! Já chegamos!